É melhor lhe deixar você só que me usar É melhor lhe deixar porque você foi me enganar Correr pois sempre foi o meu forte Nas bandas do norte eu nunca perdi Mas depois que ela me enganou Minha fama acabou, nunca mais eu venci Me desculpe, estou indo embora Tá chegando a hora dessa vez eu lhe abandonar Você me machucou demais Mas com esse raqueiro jamais vai brincar É melhor lhe deixar Você só que me usar é melhor lhe deixar Porque você foi me enganar Você só que me usar é melhor lhe deixar Porque você foi me enganar Correr pois sempre foi o meu forte Nas bandas do norte eu nunca perdi Mas depois que ela me enganou Minha fama acabou, nunca mais eu venci Me desculpe, estou indo embora Tá chegando a hora dessa vez eu lhe abandonar Você me machucou demais Você me machucou demais Mas com esse raqueiro jamais vai brincar É melhor lhe deixar É melhor lhe deixar Você só que me usar é melhor lhe deixar Porque você foi me enganar É melhor lhe deixar Você só que me enganar Você só que me usar é melhor lhe deixar Porque você foi me enganar Vou voltar a ser um campeão No flash de Valporão Eu vou pra ganhar Dessa vez acabou Minha sina Desculpe menina Mas eu vou lhe abandonar É melhor lhe deixar Você só que me usar é melhor lhe deixar Porque você foi me enganar Você só que me usar é melhor lhe deixar Tá doendo Mas eu sei um dia vai passar Bocação, ré, ma, vá Você mais uma composição da Cis acordeão O homem que vem falar de amor Vai quremas, viu Oh, 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 oh Música